Olá meninas, tudo bem? Gente, vocês estão vendo uma bolinha branca de pêlo no final aqui? É o bolinho que tá deitado aqui. Eu chamo, chamo, não quer vir não. Ele tá dormindo ali, tô falando, 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 ele tá nem aí. Vem compartilhar com vocês o que eu achei, é a minha experiência. O novo produtinho da Pantene, o novo entre aspas, né? Porque é um produtinho que a gente já conhece, só que uma embalagem maior. Que é o 3 Minutos Milagrosos da Pantene. De 170ml, bem diferente da menorzinha. Sendo que a versão que eu vou compartilhar com vocês é a Liso Extremo. Eu optei por comprar o Liso Extremo, pois era o único que tinha na loja, o qual eu comprei. Comprei na loja americana, aqui no Rio de Janeiro. Parece que devido ao grande sucesso dessas ampolinhas, resolveram fazer a versão bem maior, com bastante produto, mantendo a qualidade e resultado que os produtos da ampolinha tradicional já proporcionaram. Também aqui vem dizendo que é o uso diário. Então é pra você usar todos os dias como se fosse uma manutenção. Diferente dessa ampola, eu particularmente não usava todos os dias. Cada ampolinha dessa rendia 3 aplicações no meu cabelo. E eu usava intercalando com a hidratação. Então às vezes eu usava uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, até pra poder economizar também. Já esse daqui, devido a sua quantidade, enfim, acho que dá pra usar de fato todos os dias. Diz que é para cabelos mais macios e brilhantes. Uso diário, 170ml. Condicionador 3 Minutos Milagrosos. Aqui atrás da sua embalagem diz condicionador reforçado com o poder da ampola para cabelos lisos o dia todo. Eu achei que é um cheirinho bem parecido com o cheirinho característico das ampolas, dos produtos da Pantene, só que ele é um pouquinho... achei ele um pouquinho mais doce. Esse liso já me remete a cabelo alinhado, sem frizz, com brilho. Aqui atrás vem só a composição, ingredientes. Dentre eles, o que tem mais destaque é o Pantenol. É um dos ingredientes mais conhecidos na composição aqui da Pantene. Eu vou deixar lá no blog a fotinho com todos os componentes, todos os ingredientes que vêm desse produto. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi algumas meninas comentarem, é um produto free. É um produto liberado para todos os tipos de cabelo. Com relação à consistência, aquela consistência é um pouquinho compadinha, branquinha. Na minha opinião, é a mesma consistência desse produtinho aqui, que vem na ampola. Vou mostrar para vocês aí. A aplicação que eu fiz foi assim como recomendado. Lavei meu cabelo com shampoo. Inclusive, a raiz do meu cabelo estava bem oleosa. Então, eu usei aquele shampoo da Elceve Detox. Em seguida, eu usei o 3 Minutos Milagrosos como condicionador. Enquanto ele vai agindo nos fios, eu vou tentando desembaraçar com os próprios dedos. Vou enluvando, para que dentro desses 3 minutos ele aja bem na cutícula. E aí E aí E aí E aí E aí Depois de seco, o brilho que ele dá, o alinhamento, ele realmente fica esse liso extremo. Fica com um brilho muito bonito. Então eu percebo que, de fato, ele diminui o frizz, deixa o cabelo bem alinhado e, de certa forma, com uma leveza bem bonita nos fios. Uma das formas que eu mais gostei de usar esse condicionador foi após a máscara. E, de fato, ele sela a cutícula, então ele dá aquela hidratação mais potencializada. Já até mostrei pra vocês como eu costumo fazer esse processo de hidratação e de cuidados. Lavo o cabelo com shampoo, em seguida aplico minha máscara, uma máscara da sua preferência, seja reconstrução, nutrição, hidratação, enfim. E depois eu uso esse 3 minutos milagrosos pra selar como condicionador. O cabelo fica muito suave, fica como uma seda. Ao meu ver, até como eu coloquei no título do vídeo, eu acho que esse produto, ele age como uma hidratação expressa. Aquela hidratação rápida, você no dia a dia, na correria. Acho que o cabelo é assim como pele. Cada um reage de uma forma, cada um aceita de uma forma. E cada produto pode proporcionar um resultado diferente dependendo do seu tipo de cabelo, dependendo dos seus cuidados. Mas deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente se você já testou esse produto, se você já usou. Qual a sua experiência? O que você achou do resultado dele no seu cabelo? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e vai ser bom também porque assim a gente troca experiência. Mas foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da resenha do 3 Minutos Milagrosos, um polona de 170ml. O valor que eu paguei nesse produtinho aqui foi R$21, não foi R$19,90, como a maioria me informou. Tava já mais caro na loja, não fui. Paguei R$22, se não me engano, fui por aí, gente. Quase R$23. Mas o preço eu achei que tá ok, se comparado a cada ampolinha dessa ou a caixinha com 3 que a gente consegue numa promoção R$10. Aqui tem 170ml, então é uma quantidade bem significativa. Pelo valor, pela quantidade, pelo fácil acesso e resultado, acho que vale para o investimento. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.